Essa vocês vão cantar, né? Que embaraço a tua tez Há de haver algo no mundo mais conciso Preciso que tu venhas Me desconfigurar Me molha com teus olhos de mar Era imenso e eu já nem sei Tua voz ornamentada o meu juízo Juízo que eu não tenho pra me justificar Mas eu queria ter pra te dar Uma coroa de rei Um anal pro além Má pro invisível É claro que eu não tenho pra te presentear Mas eu queria ter pra te dar Ei, 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 ei Se a razão já não convém É preciso suturar o indeciso Quero ouvir vocês agora bem alto Preciso mais de um tempo Pra mim Pra mim Tchau 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 Me molha com teus olhos de mar Me molha com teus olhos de mar